E aí eu acho que tem um muito história para contar porque foi uma coisa assim que mudou muito minha vida e fez muito se for contar tudo não tem horas para anotar tudo tá só vamos tentar contar partes importantes Beleza vamos contar qual foi a primeira vez que eu tive contato tá lembra que eu falei que eu fiz o que eu troquei de escola e que fiz o macarrão lá de piscina tudo então já tem uma galera para a gente fazer só que eu não sabia fazer direito a gente se machucou eu abandonei no mesmo ano eu fui no encontro disso de anime não sei se você conhece os eventos aí mas agora é famoso né só que em 2004 quase ninguém sabia tá aí foi lá em 2004 eu fui no anime friends aí eu lembro que quando eu tava lá o pessoal mostrou que tinha um pessoal que treinava com espada de espuma que foi a primeira vez que eu peguei meu foi Nossa esses caras sabem fazer direito não machucar aí quando eu peguei e lutei pela primeira vez aqui legal perdi comecei a perder de pé esquerdo já aí eu me apaixonei por aquilo né falei Nossa eu quero continuar fazendo isso aí eu tentei aprender a fazer eu lembro que eu vinha bastante São Paulo para competir eu fazia vários campeonatos até que a gente tava eu meu pessoal a gente destacou tanto que lembro que eu eu lembro dessa data porque a gente chamou notou porque a gente comemorava por vários anos 26 de janeiro 2006 foi o ano que o pessoal nos convidou a participar de um evento porque a gente destacou no campeonato a gente foi no evento lá no Parque Vila Lobos tá né que naquela época o pessoal fazia que eles chamavam de batalha campal batalha campal era uma reunião de vários grupos de surges play e o pessoal se bate é se batia fazia a guerra né não estavam vários de cada lado competições ali é tinha as competições mas era mais o confronto mesmo tanto que naquela época tinha pouca gente então chegava a ter uma batalha de 50 60 pessoas hoje a última batalha que eu fui tinha 600 pessoas e sim 600 pessoas lutando ao mesmo tempo que é uma coisa que poucas pessoas sabem no Brasil que tem essas lutas pessoas geralmente que imagina uma pessoa enfrentando a outra né mas quando você faz uma batalha que você vê flecha voando para lá para cá a gente correndo você fica até meio perdida bem legal tá enfim é como eu disse para você comecei em 2006 né o grupo eu montei o meu grupo eu lembro que eu já comecei sempre com o pé direito quando eu montei meu grupo que é o do Falcão né é até engraçado porque eu acho que uma coisa que eu não sei se vocês perceberam eu tenho um pouquinho de grau de dislexia às vezes eu falo coisas erradas eu tenho que corrigir ou às vezes eu nem percebo que eu falo errado e por causa da minha dislexia eu não conseguia falar no meu grupo o meu grupo chamava Falks Geist que em alemão é espírito do Falcão e eu não queria falar eu falava Falks Gate aí ficou ficou famoso por ser Falk Gate Falks Gate aí 2006 então como eu disse eu fui o primeiro grupo a chegar com uma galera lutar porque o grupo comum era 34 pessoas para o grupo o grupo chegar até 10 pessoas era um grupo que já tinha um tempo eu cheguei com 16 pessoas eu lembro que quando eu cheguei o pessoal tá ficando chocado né nossa onde veio esses caras onde brotaram daí eu lembro que por vários anos o meu grupo foi o maior do Brasil porque de 16 foi para 20 foi para 30 foi para 40 a gente bateu a marca de 250 pessoas caraca a gente tinha a gente tinha filial em São Paulo tinha Piracicaba né tinha Mauá tinha Cândido Mota tinha Londrina tinha a gente teve uma filial em Mangaguá que não deu certo é de uma campinas também falhou a Jundiaí a gente pegou várias cidades por isso que a gente chegou a 250 pessoas né e por um tempo até foi interessante porque porque que o meu grupo se destacou um vários um um principal motivo em 2007 eu participava das batalhas eu percebia que a galera ia lá mas só se batia ia se enfrentar tal ninguém pensava em estratégia direito e olhava para aquilo e falava mano a gente tá fazendo algo errado aí eu peguei meu caderno tem até hoje o caderno anotei as filas as linhas eu comecei ó eu comecei a estudar porque eu percebi que o que eu conhecia de kung fu e que eu conhecia ali no swordplay não era o suficiente para as batalhas eu comecei a estudar né estudar mesmo é várias lembro que eu passava horas na internet procurando referências e pior que é difícil achar referência histórica de batalha as pessoas falam geralmente resultados mas eles não explicam muito bem como aconteceu pode procurar e agora hoje em dia tem vários livros que falam mas ainda assim é meio bem é bem rescasso aí eu fui estudando e foi desenvolvendo o conceito de centro com o conceito de flanco não e daí eu entendi que os dois flancos que fazem a luta acontecer o centro ele é como se fosse uma o esqueleto do do vamos pensar no exército o esqueleto é um xadrez né isso e as mãos são os flancos ou seja os dois são importantes você derrubar o esqueleto pessoa morre só que você tirar as duas mãos que que a pessoa vai fazer entendeu é uma questão de estratégia você falar você que você vai fazer com seu adversário você vai tirar o esqueleto deles vai tirar os braços dele então a gente vai pensando nisso aí eu fui desenvolvendo sistemas de linhas eu já ouviu falar essa frase porque muitos filmes falam vou lá lutar ainda linha da frente linha da frente já ouviu falar isso porque é comum usar só que as pessoas não falam o quanto o mais importante que é o composto a linha da frente a segunda linha ea terceira linha eu fui desenvolvendo isso falei olha por um exército tá ganhando tá digamos assim tá eficiente até a terceira linha tem que estar ativa eu percebi que o pessoal tinha mania de só galera que tava na frente lutar e o pessoal de trás ficar esperando se isso tá acontecendo tá errado eu desenvolvi então eu coloquei um monte de gente de escudo na frente eu lembro que eu dava preferência pessoas baixinhas na frente e as pessoas de atrás altas na segunda linha eu colocava pessoas com lança com labarda outras armas de longo alcance eu consegui fazer as duas linhas lutarem quando eu comecei a fazer isso em 2007 juro para você até 2011 a gente só ganhava a gente ficou vários anos ganhando e o meu grupo começou a destacar muito e o que acontece até hoje 2021 você vai no encontro você percebe que o pessoal segue meu padrão muita gente nem sabe quem eu sou nem me conhece mas tá seguindo o que eu desenvolvi aí ó como eu falei a terceira linha eu coloco pessoal de arco eu desenvolvi o sistema de pessoa colocar pessoas com espadas ou espadas armas menores pá assim que a brecha algum flanco invadir por trás vai ter como imobilizar isso pegar mobilizar ou ao contrário impedir que o time adversário faça isso ok tá então eu comecei a desenvolver formas de batalhas de grupo e conforme fomentando a quantidade de gente porque eu falei para você no começo em 50 agora tem 600 e quer dizer que essas táticas foram alterando foram mudando e eu fui desenvolvendo isso até um ponto que eu cheguei a descobrir que ninguém no brasil manjava tanto disso aí que acontecia eu lembro que eu quando eu fui eu era convidado para brasília eu fui várias vezes para brasileiro porque o pessoal queria aprender eu lembro que eu dava cursos de estratégia de combate eu fornecia um curso inclusive na chácara foi muito antes de eu pensar em montar academia falconegro eu já dava cursos né e era engraçado eu lembro que teve teve um evento lá em Brasília que eu não esqueço que até fico meio sem graça quando eu lembro isso porque foi foi uma emoção que aconteceu comigo assim que até até ter isso de contar acho que foi em 2013 eu tava lá no encontro Brasilense né que tava um monte de grupo do Brasília eles fizeram um círculo aí eles falaram até eu terei um pouco aí eles fizeram o círculo e eles começaram a falar de mim e eles falaram assim mandaram todo mundo ajoelhar para mim e falar olha se não fosse por esse cara vocês não estariam aqui lutando porque você porque ele que trouxe o sordipo aí para cá ele que veio ensinar a fazer as armas ensinar a lutar ensinar as técnicas foi tipo muito estranho porque ninguém nunca tinha parado para me agradecer mas é muito importante esse reconhecimento porque não é fácil né ser protagonista então o que eu descobri que eu acho que não é segredo para muita gente mas para outras pessoas ainda é o segredo do de você ser mais reconhecido é você continuar trabalhando você continuar fazendo simples assim sim porque uma hora uma hora você tá ali fazendo o seu trabalho fazendo o seu melhor alguém vira e dá valor alguém percebe geralmente não são pessoas do seu lado as pessoas estão próximas de você tem dificuldade de perceber muito o que você tá fazendo é muito perto exatamente então eu percebi isso tanto que era engraçado que o pessoal de piracicaba raramente alguém dava valor fala nossa vem me ensinar vem me ajudar já quando eu via nos encontros vinha nego de são paulo do nordeste nordeste inclusive quando eu quando eu fui para o primeiro odisseia na hora que eu cheguei lá eu não me conforme o pessoal falou para mim porque eu tava organizando ali chegaram para mim o meu meu apelido ali no seu de pé esquilo né ele chegar assim para mim esquilo você pode olhar as regras para a gente ver se você concorda como assim o evento é de vocês façam o melhor de vocês eu vou estar aqui do lado de você não é fácil aí eles pode ajudar a gente ali que tem um juiz ali não sou muito experiente foi claro cara eu fui lá até que o pessoal começou a me zoar depois que eu tava indo embora foi nossa mano cara pagou a passagem aqui eu fui para eu fui para paraíba né eu fui na paraíba para trabalhar